Música 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 Encontrei Meu amor Minha cara Metade Me entreguei E mostrei Quem eu sou A minha Verdade Eu Sou Pássaro noturno Quer Ser meu par Procuro Entender Por que Eu Sem você já Não dou Nem celular Sonha Viver Todo dia Todo dia Eu quero Todo dia Eu amo Só você Vai valer a pena Mudar essa cena Que é meu roteiro Eu amo o tempo inteiro Só você Que é meu mod Ele Mas vem Eu amo o tempo Não é Escerna Eu, 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 eu Eu, 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 eu... Sou pássaro no topo, quer ser meu pai, procura entender porquê Eu sem você já não tô nem cedo lá, sonho a viver Todo dia eu quero, todo dia espero, todo dia eu chamo, todo dia eu amo Só você E vai valer o pé, o filho é meu roteiro, amo o tempo inteiro Só você Todo dia eu quero, todo dia espero, todo dia eu chamo Só você E vai valer a pena, mudar essa cena, viver meu roteiro, amo o tempo inteiro Só você E vai valer a pena, viver meu roteiro, amo o tempo inteiro E vai valer a pena, viver meu roteiro, amo o tempo inteiro O que é a luz, é sentar pra mim, é sentar pra mim Esse é o momento pra mulher ficar safada Esse é o momento pra mulher ficar safada E eu venho até ali, porque é assim o tempo inteiro Tchau, tchau.